Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Designing de Dal, onde nós falamos com os nossos designers um bocadinho sobre o trabalho deles, a relação com a nossa marca. Hoje temos connosco o André Domingos e o João Almeida. Como estão? Tudo bem, bom dia. Está tudo bem. Está tudo ok. Tudo ótimo. Os dois designers que a primeira interação que tiveram com a Ddal foi já em 2016 e foi na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, na FEBAU, onde vocês apresentaram o Capsulo e o Organize, duas peças em cortiça. Como é que foi trabalharem juntos e arranjarem estas ideias para estes dois produtos? Eu vou tentar moderar isto porque somos vários. João, queres começar? Sim, posso começar. É assim, em relação aos produtos que nós desenvolvemos com a Ddal, ou seja, basicamente a Ddal chegou até nós, a nossa turma com um brief, em que podia que desenvolvêssemos pequenos produtos para casa, em que a cortiça fosse o material com maior destaque, digamos. E depois, a partir daí, nós começámos a desenvolver os produtos, foi um projeto até rápido, e com base na pesquisa de tendências, mercado, no próprio material em si, nas limitações que tínhamos, em relação também ao material, escolhemos uma área da casa, isto mais relacionado até com o mercado, escolhemos uma área da casa para desenvolver os nossos produtos. E então acabámos por escolher o escritório, ou seja, uma área e mais de trabalho. E partindo daí, tentámos criar soluções que respondessem às necessidades que houvessem, que encontramos nesse espaço. E, por exemplo, no Organize, tentámos juntar várias soluções e tentar responder a vários problemas. E no Cápsula, como é um produto mais, como é uma luminária, tem mais limitações, acabámos por tentar dar uma nova, dar mais mobilidade a esse tipo de produto. E, ou seja, pode-se mover de local, digamos assim. E basicamente é a história dos dois, desse projeto, dos dois produtos. E André, diz-me, como é que foi, eu não sou designer e, portanto, podem-me corrigir nas províncias que eu disser, mas trabalharem juntos neste tipo de projetos é um desafio acrescido ou até acaba por ser uma ajuda para terminar o projeto? Sim, eu acho que, pelo menos na minha opinião, eu acho que neste tipo de projetos, eu acho que ajuda sempre a trabalhar em equipa. Primeiro porque o trabalho é dividido por dois, não é? E depois, porque temos sempre, ou seja, somos sempre dois, podemos ter o processo todo, discutir as ideias, fazer a pesquisa, acho que é muito mais fácil ter sempre alguém para discutires uma ideia que tiveste ou para gerar ideias, eu acho que isso aí facilita muito mais o processo, porque quando nós começámos a fazer a pesquisa, íamos logo discutindo, olha, nós gostávamos, eu gostava de fazer isto, eu gostava de experimentar isto, quando fizemos a pesquisa e começámos a ter as ideias, depois as coisas começaram a surgir de forma natural, porque nós também trabalhámos em mais projetos juntos na faculdade, nós na faculdade acabámos sempre por trabalhar em pares ou grupos maiores, mas quando eram projetos, os projetos nós dividíamos sempre a dois, então eu acabei por trabalhar com o João em mais projetos. Ok. Por isso já estava habituado a trabalhar com ele, já não foi, nesse projeto já tinha sido o segundo, acho que foi o segundo projeto, já tínhamos tido outro projeto anterior que tínhamos estado os dois, por isso foi tranquilo. Ótimo. Nunca houve problema, acho que até é uma mais-valia trabalhar com outra pessoa do que trabalhar sozinho. Eu gosto de perguntar isto aos designers que recebemos, porque, como em todas as outras vertentes artísticas, há quem tenha mais dificuldade em trabalhar com outras pessoas ou se sente, ou se calhar se sente-se um bocadinho mais insegura ou quer mesmo correr as suas ideias até ao fim. E saber que vocês fazem uma boa equipa foi o que depois deu estes resultados que depois foram pecados pelo DAL e depois agora estão no mercado. Digam-me, qual é que foi aquela primeira sensação quando perceberam que o vosso produto, a vossa criação, estava a ser à venda no mercado internacional? Posso começar? Sim, sim, sem força. Então, é assim, inicialmente, primeiro, foi a primeira vez que isso aconteceu. Nós estávamos no mestrado e apesar de no mestrado todos os projetos, nós desenvolvemos projetos para empresas reais, ou seja, eram briefings reais apresentados por empresas, isso nem sempre acontece, nem sempre acontece se os projetos chegarem ao mercado. e para nós que estávamos ali no primeiro ano ou segundo ano de mestrado, primeiro, penso, quando nós estamos ali a estudar num mestrado e depois surge essa hipótese de teres um projeto teu, uma ideia tua que sai da tua cabeça e acaba por chegar ao mercado, eu acho que isso aí é, fez-se uma surpresa grande para todos quando percebemos que os projetos tinham pernas para andar e depois chegar ao mercado. Depois, claro, que é ver as coisas a correrem bem e os projetos estarem em feiras no estrangeiro, é sempre... Primeiro, é engraçado, porque... Ah, claro, é vosso. Porque imaginar que um projeto nasceu de uma sala de aula e depois chega ao mercado e as pessoas vão comprá-lo e nem sabem da origem e como é que surgiu aquela ideia e onde é que foi feito, acho que isso é engraçado e eu fico contente que o projeto esteja... esteja no mercado. Yeah. João, uma questão ainda sobre o processo e sobre a vossa experiência na FBAL. Vocês... Já percebi que vocês trabalharam bem e trabalharam mais do que uma vez. Eu vou usar aquela expressão e eu não sei se... Não sei se é mais certa, mas é a que eu tenho usado, que é a filosofia de design. A maneira de pensar pode ser própria, pode ser vossa. Eu quero um bocado perguntar-te se neste projeto e depois daqui para a frente, se houve uma filosofia de design em lugar, uma maneira específica, umas guidelines, umas regras para vocês trabalharem. Eu acho que... Pronto, também é importante essa questão de termos de termos desenvolvido essa parte do mestrado, é que aprendendo uma metodologia de design, nós conseguimos aplicar essa metodologia para desenvolver outros produtos, ou seja, nós tivemos vários projetos na faculdade, para além do projeto da DAL, e em todos os projetos utilizámos praticamente a mesma metodologia para o desenvolvimento desse projeto, ou seja, fazíamos a pesquisa, criávamos soluções, pensávamos em quais são os problemas que temos que resolver ou que soluções podem ser implementadas para melhorar aquele certo produto ou aquele problema que surgisse, e acho que é importante depois continuarmos a aplicar essa metodologia ao longo dos nossos projetos, porque confiando nesses projetos muito provavelmente a solução irá ser algo de valor, ou seja, o produto, se confiarmos nesse desenvolvimento, acho que vai ocorrer tudo bem no final. E diriam que nas vossas posições atuais enquanto designers, nos vossos espaços de trabalho respectivos, ainda é uma metodologia que vocês aplicam? Algo que vos ajuda? É assim, no meu caso que trabalho mais relacionado com empresas, ou seja, eu trabalho mesmo, por exemplo, o André trabalha num estúdio de design, eu trabalho com empresas diretamente, e por vezes nas empresas é um bocado mais difícil aplicar essas metodologias, penso que seja mais fácil num estúdio, num ateliê de design, mas é assim, tentamos sempre pelo menos cumprir algumas desses passos, de forma que depois o produto também seja, tenha sucesso. Até porque depois nós também, por exemplo, nós fazemos pesquisa a esse tipo de coisas, e numa empresa, dentro de uma empresa, já existem outros departamentos que tratam desses assuntos e que já vêm até nós pedir algo mais específico. Ok, estou a perceber, sim, sim, sim. Diz, André. No meu caso é um bocadinho diferente, ou seja, no nosso caso nós temos o cliente que, ou seja, nós recebemos o briefing ou o projeto que vamos desenvolver e depois toda essa parte de pesquisa é feita por nós, em equipa ou às vezes individualmente, mas geralmente nós passamos por vários processos e há partes do projeto que são feitas em grupo, geralmente a pesquisa inicial é feita por mais do que uma pessoa. Em relação àquilo que nós fazíamos na faculdade, é mais ou menos parecido, ou seja, o processo é sempre o mesmo, nós temos sempre de perceber, ir ao mercado, perceber o que é que existe em termos de soluções, porque se nós pensarmos as coisas já, muitas coisas já estão inventadas, é raro o caso em que alguma coisa ainda não foi inventada, por isso convém nós percebermos o que é que o mercado nos diz, o que é que o mercado tem para oferecer para nós percebermos o que é que podemos fazer diferente, que ideias é que nós podemos trazer para melhorar, para que a nossa seja melhor do que com quem ela vai estar a competir quando chegar ao mercado, porque também esse o objetivo é nós criarmos ideias competitivas, para que depois quando chegam ao mercado elas consigam furar e chegarem ao consumidor. Nem mais. Por isso essa parte do processo é importante e todos nós acabamos por usar, se calhar o João no caso dele poderia ter outros departamentos que faziam essa parte, mas mentalmente eu acredito que ele pensasse nisso que fazia na faculdade porque esse tipo de método acaba por te organizar o pensamento e a maneira como tu desenvolves um projeto porque as coisas têm fases e tu quando terminas a anterior é que podes continuar o processo, tu não vais começar, ou seja, não vais deixar a pesquisa para o final do projeto, as coisas têm regras. Independentemente de teres outras, lá está, no caso do João se calhar ele tinha mais pessoas que também acabavam por estar mais focadas em determinada tarefa, tinha alguém que já fazia a parte da pesquisa, depois quando chegava a ele ele tinha essa informação para analisar, para depois começar a parte dele. Acabava por ser mais ou menos a mesma lógica, só que até é distribuído por departamento. Sim. Tínhamos, por exemplo, a comercial já chegava até nós com informação sobre o mercado, ou o que é que os clientes queriam, o marketing já chegava com outros inputs sobre o que é que também necessitavam, é claro que nós depois acabamos por dar a nossa, fazer também a nossa análise e tentar influenciar esses inputs, mas já tínhamos uma parte do trabalho já delineada e que a empresa tinha que seguir aquela linha. Pois, no nosso caso nós também tínhamos clientes que já tinham as ideias bem organizadas quando o briefing nos chega nós já percebemos já percebemos de maneira mais objetiva o que é que eles realmente querem porque eles também têm a noção do mercado e concorrente que eles têm. Há empresas que já têm essa noção mas há outras que não têm. Há empresas que não sabem quais são os seus concorrentes diretos. Pois. Percebes? Então depende do cliente, de cliente para cliente. É interessante ter esta perspectiva um bocado diferente dos dois e perceber como é que a metodologia que vocês aprenderam durante o vosso percurso académico pode ser adaptada a lógicas diferentes. André, tu estás a trabalhar numa agência de design. Qual é a agência? É Engage, não é? Engage. Ok, pronto, sim. Nós também temos relação com Engage já há muito tempo e tu, João, trabalhas diretamente com a empresa. A mim parece-me que aquilo que vocês aprenderam acaba por ser em guidelines daqui para a frente. Estarei enganado? Acho que é isso mesmo. Ok, pronto. Só quero pôr um lacinho neste assunto muito interessante. Vocês estavam, vocês falaram das vossas ocupações. Eu queria agora saber se com o início da pandemia se passaram a trabalhar por casa como é que foi como é que foi esse choque inicial? Pode ser desculpem João, diz-me como é que como é que foi esse começo de pandemia? É assim, a minha experiência foi um bocado além de ficar a trabalhar em casa depois também tive outra oportunidade e tive a trabalhar em casa e para fora do país. Ok. e então foi foi diferente de duas formas. Assim, acaba por ser eu para mim não acho que é depende dos casos mas quando estamos tanto tempo sem estar em contacto com a nossa equipa acaba por ser prejudicial e na próxima no desenvolvimento até como o André falou na fase inicial de pesquisa de discussão de ideias é bastante importante que seja algo rápido e que possamos trocar ideias com a nossa equipa rapidamente para depois continuar o projeto e então por esse lado foi é claro que é mais fácil estar em casa e não termos tanto a preocupação nas deslocações etc mas por outro lado acho que tem tem essas desvantagens que são cruciais que é a comunicação é basicamente entre os elementos do público é isso é super importante ver a cara ler as expressões faciais porque às vezes uma mensagem do WhatsApp ou um e-mail não revela não diz tudo até mesmo uma videochamada acaba por não ser tão produtiva como se marcássemos uma reunião em equipa e discutíssemos todos juntos é diferente Sim Sim no meu caso eu também lá está no início da pandemia também a equipa foi toda a trabalhar para casa nós viemos todos em teletrabalho trabalho remoto passámos a ter reuniões por Zoom e por mais uma data de aplicações mas assim em termos de de comunicação entre equipa nós conseguimos dar a volta porque lá está conseguimos fazer uma reunião fazer uma videochamada e vemos mas no processo de trabalho claro que houve diferenças porque normalmente quando nós estamos a fazer projetos nós temos por hábito ir aos locais seja para fazer pesquisa de mercado às vezes quando a pesquisa de mercado permite nós irmos a locais como lojas ou espaços comerciais nós vamos procurar produtos mexer comprar amostras para ter como referências isso tudo não podia ser feito até mesmo por exemplo no processo normal nós temos por hábito de ir ter com o cliente porque às vezes pode ser uma fábrica então nós vamos ter com eles para perceber como é que eles trabalham perceber o ambiente os produtos que fazem como é que fazem para perceber também não só a tecnologia mas a forma como os produtos são produzidos e em pandemia isso tudo não não pode acontecer como acontecia mas nós conseguimos nos adaptar bem é assim é estranho é diferente porque não estamos com as pessoas todos os dias há processos que por vezes seriam mais fáceis de discutir logo presencialmente e o assunto ficava arrumado mas lá está eu acho que conseguimos dar a volta mas não é a mesma coisa nunca vai substituir não, não sim, não e eu nem tinha pensado e tu disseste aí uma coisa interessante que o facto de terem esse trabalho de pesquisa de poderem ir às lojas olhar comprar mexer foi esse foi o mexer que é daquelas coisas que hoje em dia temos de ter imenso cuidado com o nosso contacto físico e para um designer é designer de produto então a pessoa tem também de estar a tocar e perceber como é que funciona e a posição ser ergonómico se não é e não terem isso eu achei isso interessante porque nem tinha pensado e ah eles precisam mesmo de fazer isto e agora não é uma boa altura para isso ainda bem que estão a conseguir dar a volta sim, sim, claro até porque nós tivemos casos em que há projetos que nós temos entrevistas com pessoas em que vamos a podemos ter que ir à casa das pessoas perceber como é que elas interagem com determinado produto sim e havia projetos em que isso era possível fazer nós arranjávamos grupos de pessoas que participavam e tu podias interagir ou tivemos um projeto sobre detergente para uma marca que era a Mistolin em Mistolin e nós tivemos a fazer um projeto para a parte profissional e nós fomos isto foi antes da pandemia e nós fomos ter com tanto tivemos contacto com empresa com uma empresa que faz gestão de equipas que limpam que fazem a limpeza de escritórios em Lisboa e espaços grandes ou seja são equipas que pegam numa quantidade de tipo 10 pessoas essas pessoas são levadas para um prédio onde tem escritórios de várias empresas e elas fazem a limpeza desse espaço nós fomos fazer entrevista com essas pessoas nós tivemos com as pessoas que fazem a limpeza perceber qual é a interação que elas fazem com os detergentes onde é que arrumam como é que fazem o transporte isso tudo é útil para tu perceberes aquilo que tu podes ou que não podes vão te criar constrangimentos que te vão influenciar depois no produto final e isso é só é possível tu veres porque uma coisa é tu perguntares a uma pessoa outra coisa é tu uma coisa é tu perguntares a pessoa vai-te responder o que ela quer muitas vezes não vai responder a verdade vai responder aquilo que fica bem a ouvir e quando tu vais ver tu percebes o que é que as pessoas fazem tu percebes na realidade não dá para esconder tu percebes o que é que a pessoa faz na realidade no dia a dia e isso aí é que é o útil para o processo porque tu precisas é perceber na realidade não não a outra história bonita é isso não é o testemunho é mesmo ver a coisa ser feita tu precisas tu precisas de perceber que por exemplo uma história engraçada desse projeto havia as garrafas de detergentes cada senhora tinha a sua garrafa não havia não havia mistura a senhora a pessoa tinha o nome escrito na garrafa e por vezes havia ali faz uma guerra porque a senhora tinha usado o detergente que era para a outra senhora e aquilo era complicado a bolha sim estamos aqui a falar sobre o contexto pandémico como é que afetou o vosso trabalho e agora eu passo a pergunta para o como é que afetou o vosso dia a dia o vosso bem estar porque a partir de determinada altura houve aí uma consciência coletiva de ok eu tenho que ficar em casa vou gastar tempo em casa e com essa mudança muitas pessoas perceberam que havia alguma coisa que tinha que mudar se a minha lógica de viver vai passar a ser sempre no mesmo espaço fechado não sempre sempre mas grande parte do tempo tivemos esse confinamento inicial já tivemos este segundo as ordens e as indicações são sempre para não sair quando não é necessário tentar evitar isso e portanto eu digo isto porque é que gostava de saber começando por ti João quando percebeste que tinhas de confinar que ações que medidas é que aplicaste para para melhorar a tua vida em casa assim primeiro como era foi uma foi algo que ninguém sabia o que aqui ia acontecer no início ficámos ok vamos passar uns meses em casa ou uns dias em casa ou umas semanas não sabíamos mas depois com o passar do tempo com o passar dos meses acabámos por perceber que aquilo poderia demorar mais tempo e podia ser mais complicado do que aparentava ser no início e então assim pegando na questão anterior acho que até o facto de nas alturas mais difíceis só o facto de ter uma chamada zoom já era uma coisa que nos fazia bem mas aqui por casa é claro que uma pessoa acabou por dar mais dar mais preocupação ao ambiente de trabalho onde estamos a trabalhar porque era aí que passávamos o dia todo e muitas muitos locais muitas casas não estão preparadas para isso para trabalhar não é? nós trabalhamos no nosso local de trabalho outras coisas por exemplo a prática de exercício como tivemos limitações nas idas ao exterior fazer exercício em casa ou nas redondezas e foi por aí foi mais melhorar o ambiente de trabalho que era em casa e também melhorar a nossa saúde mental qualidade de vida no geral qualidade de vida sim sim exatamente André tomaste alguma medida especial ou foi assim um bocado na base do aprimorar o que já existia? é assim quando nós viemos para casa a diferença que eu notei foi logo o tempo ou seja deixei de ter a deslocação que fazia para o trabalho que ainda é algum tempo de carro acabou-se o trânsito e tudo isso o que não foi mal todo essa parte chata do trânsito e dos transportes tudo isso foi a parte boa mas lá está tive que me adaptar o quarto passou a ser escritório o escritório passou a ser quarto e ficou tudo no mesmo sítio mas no meu dia-a-dia aquilo que eu aproveitei mais foi eu vivo numa uma zona de campo na Malveira perto de ficar a 25 quilómetros de Lisboa portanto dá para estar afastado da confusão a única coisa que eu fiz foi aproveitar para depois do trabalho aproveitava para ir correr ou para caminhar na rua porque lá está passava o tempo sentado a trabalhar durante o dia e depois chegava ao fim do dia e aproveitava para sair de casa sim e mais no horário de verão não é? porque acabava por ainda sair acabar o trabalho e ainda está aquele fim de tarde com luz lá fora e dá para aproveitar solinho bom exato não não fui dos que fez pão não fui não fui dos que fez pão não fui fazer pão desculpa podia ter sido mas não sim quer dizer há soluções há soluções para todos até se calhar as pessoas que já adoravam estar dentro de casa e tinham o espaço todo super em pé que não tiveram que fazer nada ou se calhar nem se perceberam que havia uma pandemia há estatas o que é que se passa? aquilo que eu notei é porque lá está eu vivo com com a minha família com a minha mãe com a minha irmã e o meu irmão também voltou a casa durante esta pandemia sim ou seja eu tinha a minha irmã a acabar a licenciatura o meu irmão estava cá em casa também tinha vindo passar férias a minha mãe também como a área onde ela trabalha acaba por estar ligada à saúde também passou a ter aqueles turnos malucos de estar uns dias em casa uns dias a trabalhar ou seja eu tinha que gerir o facto de eu estar a trabalhar durante o dia numa casa onde estavam outras pessoas que estavam a estudar e não tinham o mesmo horário que eu gerir os horários todos e lá está por isso é que eu tive que acabar por tornar o escritório o meu quarto o escritório para ter um sítio onde pudesse estar sossegada a trabalhar aquilo que eu tentei manter foi tentar manter uma rotina normal como se fosse trabalhar ou seja eu acordava tomava o que no almoço vestia-me normalmente como se fosse para o trabalho não usava calções e chinel ou seja tentei manter o ritmo como se tivesse uma rotina normal também para em termos psicológicos perceber que agora é para trabalhar agora não é para trabalhar exatamente e eu acho que isso foi mais aquilo que me ajudou foi tentar manter a normalidade dentro do que era nós parecia que estávamos a assistir a um jogo em que todos os dias íamos vendo a releta ou os números a contar e estávamos a assistir um contador diário sem saber o que era isto ou o que ia acontecer ou quando é que íamos voltar ao normal ou quando é que tinha a vacina ou quando é que não tinha a vacina há definitivamente uma mudança gigante entre o primeiro confinamento onde estávamos todos um bocado assustados sem saber o que é que se estava a passar eu agora vejo depoimentos de pessoas nessa altura em vídeos de Youtube aqueles vlogs tipo ai pessoal está semento mal temos de estar em casa mas é na boa daqui a um mês já vai estar tudo bem tem piada ver as 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 andevinhas tipo é fora de sítio agora este segundo confinamento que nós já tivemos no início do ano em Portugal já foi com muito mais consciência do que é que temos de fazer o que é que podemos o que é que não podemos fazer onde é que podemos esticar a corda ou não para um bocado pela saúde mental e do bem-estar eu ainda não tinha estar a falar com um amigo e falámos sobre isso mesmo sobre temos de gerir um equilíbrio sobre fazer as coisas bem e não estar a prejudicar a saúde pública e este esforço enorme mas também ao mesmo tempo perceber que tipo de coisas é que nós podemos fazer para não entrarmos em espiral e estamos felizes estamos bem com bem-estar e bem dispostos João Pedro André nós estamos quase a acabar estamos quase a ficar sem tempo eu tenho aqui mais uma perguntinha para vocês relacionada com a DAL mais ou menos a pergunta da Praxe eu gostava de saber começando pelo André se tivesses que comprar um produto da DAL e aqui podem-se incluir os que tu desenhaste e oferecer a alguém quem é que o que é que escolhias? então no seguimento daquilo que nós estávamos a falar da pandemia e o que fica fechados em casa eu acho que um produto que fazia sentido neste momento seria o Varmo que basicamente é aquela peça que nós pomos para a base para assentar as panelas e os tachos porque dá para fazer convívios e jantares com amigos para fazer esquecer o confinamento por isso eu acho que se tivesse que escolher uma seria esse é uma boa escolha João e tu? bem também relativamente à pandemia tirando o Organize não é? tirando a pandemia dá bastante jeito mas assim sem pensarem numa pessoa específica ou pensando mais num público-alvo eu acho que escolhia o Jalta que pela sua porque é um produto que é simples e com vários objetivos e tem bastantes cores e acho que qualquer pessoa vai gostar daquele produto porque é uma escolha sensata é um crowd pleaser se vamos oferecer alguma coisa a alguém e estamos indecisos acho que esse produto pode faz toda a gente contente é também acho também acho que sim olha eu vou só dar aqui um momentinho mesmo antes de fecharmos para vocês falarem do que é que têm dado a feito querem partilhar alguma coisa João o que é que o que é que tens lançado agora? ok eu neste momento estou num período de transição nos últimos anos eu trabalhei na área dos capacetes de moto tanto para Portugal e como já disse também para o estrangeiro e agora estou num momento de transição talvez mudar um bocado a área e é isso ok ótimo André no meu caso deixa-me pensar eu estive a trabalhar num projeto de carregadores para carros elétricos uma linha de carregadores para carros elétricos para a Magnum Cup depois estive a trabalhar packaging para uma empresa chamada EcoX podem podem ver as nossas redes sociais se forem ao Instagram da Engage vão sair novidades agora no próximo durante o mês de junho muito bem e agora estou de volta de um projeto na área da saúde mas esse aí não posso dizer muito sobre o que vai acontecer mas é um projeto muito giro e vejam as redes sociais que vai aparecer sempre lá coisas novas ok vão lá Engage é isso sigam aí Engage dois N's I-E-N Engage pronto olha André João Pedro foi ótimo ter-vos aqui foi ótimo estar a conversar convosco para quem esteve a ver obrigado por estarem connosco aqui também nós voltaremos em breve com mais um Designing Total mas para já muito obrigado por terem visto até uma próxima